E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do KG Center A Goji com um episódio da série Random Games, episódio número 4 Bom, vamos lá para o sorteio, ver qual que vai ser O jogo sorteado foi... Super Mario Bros. 3 O jogo está sem som? Deixa eu entrar para ver... Não, está com som Super Mario Bros. 3 É um dos melhores jogos do Super Nintendo Vamos lá Fase número 1 Simplesmente um dos mais falados, né Por ser... Opa Quase que eu perco Foi nesse o que... Super Mario Bros. o que... Tem a folha? Não é a FN, é a folha Como é que eu pego isso aqui? Que transforma o Mario no... Tachogo Aqui ó Cai, ele pode voar Eu não sei como é que faz para ele voar, mas vamos tentar aqui, né Acho que tem que correr e pular Eu nunca joguei esse jogo, eu jogava mais o outro Mario, o mais conhecido lá do Famicom mesmo Eu vou provavelmente colocar uma imagem de qualquer outro que eu jogava aqui agora Droga, cada hora vai para um lado esse negócio Peguei a folhinha de novo no mesmo esqueminha Vamos lá, tem que passar da primeira fase pelo menos para não passar vergonha aqui, né Ah, descobri como é que voa No real, não descobri Foi sem querer, mas... Tá valendo Droga, perdi a vida Vamos lá, tentar chegar no final da fase assim Ah, não, depois de um tempo ele para O que é isso? Ah, esse é o final da fase Não, tá bom, né Mudar para melhor, consertei que a dica mudava melhor, já estava bom Dica mudando para melhor, não estava muito bom Estava meio ruim também, estava ruim Agora parece que piorou Eu nunca joguei esse jogo, por isso que eu estou meio quieto O que é essa moedinha no meio? Acho que não é nada Até que não estou ruim para a primeira vez que estou jogando um jogo, né Droga, foi só falar, né Não, sai Pega a estrela, pega a estrela Droga, vou perder a estrela só para pegar... Não, vou continuar, vai Já passei essa fase? Nossa, foi fácil até, né Não sei quanto tempo está o vídeo, mas vamos continuar lá Que o jogo é bom Não sei, estou pensando até em fazer uma série do jogo Nossa, o que é isso? Eu achei que fosse um daquele Hammer Boros, mas... Não é, é muito diferente Como é que eu pego aquilo ali embaixo? Droga Vou voltar ali para cima Não Bate lá que eu acho que tem alguma coisa Ah, é assim que eu pego Droga Tem como eu pegar... Ah, calma Não Opa Veio de novo Vamos lá Vou tentar de novo, mano Eu não sei como é que serve aqueles itens ali embaixo Mas a gente vai acabar descobrindo Que? Opa A CIDADE NO BRASIL Opa, droga. Difícil não ter nenhum cogumelo. Será que tem como usar esses itens ali embaixo? Vamos levantar de novo. Sem morrer dessa vez. Queria estar com, pelo menos, grande. Olha! Mamãe! É Deus, mamãe! Confesso que eu não sabia disso, não. Desse segredo. Sei não, hein? Eu acho que... Com quase certeza que eu vou fazer umas... Ah, droga. Me empolguei demais. Bom, vamos lá. Mais uma vez. Pelo menos a última vida. Se eu morrer agora também... Acabou. Ah, peguei. Concho. É, fiz besteira. Bom, pessoal. Foi isso aí. Valeu por assistir o vídeo. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, dê joinha. Se gostaram bastante, favorite o vídeo. É... Se não gostaram, dê deslike mais. Escreve nos comentários porque não gostou que eu vou tentar melhorar bastante. Bom, pessoal. É isso aí. Obrigado por assistir. Valeu. Tchau. 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 Tchau.